Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Aurélio, professor de Química, e vamos aí para mais uma experiência de hoje. Hoje, agora nós vamos provar o que? A força dos ácidos, tá? Então quando a gente falou lá em pH, né, em constante de acidez, né, o Ka de um ácido, a gente falou da força do ácido, né, que existe ácidos fortes e ácidos que são fracos, tá? Então é importante a gente perceber isso aí. Então, assim, olha, eu tenho dois ingredientes aqui, ó, o ácido muriático, o ácido clorídrico, tá? HCL, que a gente encontra em qualquer aí depósito material de construção, e nesses dois vidrinhos aqui, eu trouxe o ácido acético, tá? Que é um ácido molecular, que é o vinagre, tá? Vinagre que tem lá na casa de vocês, tá certo? Então, eu vou, a gente vai verificar o seguinte, quanto maior, né, a força do ácido, mais esse ácido vai o quê? Vai ionizar. E eu vou, como que eu vou provar essa ionização maior de um ácido perante a outro, tá? Simplesmente pela condutividade elétrica da minha solução, tá? Então, vou medir de novo a condutividade elétrica da minha solução e vou verificar que aquele ácido que dissociar mais vai ter uma condutividade maior. Aquele ácido que dissociar menos, nós vamos ter uma condutividade menor na nossa solução. Ok, pessoal? Então, acompanhem comigo, por favor, tá? Eu vou colocar aqui um frasquinho desse aqui direto, tá? Solução de vinagre com água, vou agitar, certo? Agitei, beleza. Beleza, tá? Antes disso, tá? Só pra gente testar, né, a nossa lâmpada, ver se realmente tá funcionando. Água pura não conduz corrente elétrica, tá? Aqui ainda tá água pura, ó, não conduziu corrente elétrica. Só pra vocês poderem acompanhar aí, tá certo? Vai cuidar que um filho encostar no outro. Então, agora eu vou colocar aqui, só um pouquinho, isso aqui é qualitativo, tá, gente? Acho que eu não vou medir. Vou colocar só um pouquinho de ácido clorídrico aqui nessa solução, tá? Coloquei um pouquinho de ácido clorídrico na nossa solução e vou agitar também. Vamos dar um outro palitinho. Vou agitar aqui as duas soluções. Tá certo? Então, olha só. Agora nós vamos provar aqui a força dos ácidos. Tá certo? Aqui, ó. Acendeu, olha a intensidade da nossa lâmpada. Vou colocar na solução do ácido acético, tá? Que é um ácido fraco. Olha pra vocês verem aqui a intensidade da nossa cor, da nossa lâmpada. Deixa eu mudar aqui de posição pra ficar mais fácil pra ver. Olha pra vocês verem como é que ela acendeu pouquinho, né? Por quê? Porque é um ácido que dissocia pouco. Agora se eu coloco, aqui, ó. Estou provando pra vocês, ó. Encostei a intensidade dentro da solução. Conduziu o quê? Pouco. Porque houve o quê? Pouca dissociação do ácido. É um ácido fraco. Agora, se eu colocar... Vou dar uma limpadinha. Aqui, ó. A intensidade. Se eu colocar agora na solução de ácido clorídrico, Ó. Ah. Então, isso prova pra gente que o ácido clorídrico é um ácido forte. Ou seja, ele tem uma dissociação, né, maior do que do ácido acético. Olha que intensidade da lâmpada, tá? Conduziu bem pouquinho, tá certo? E do ácido clorídrico, conduziu um tantão. Ok, pessoal? Então, é isso. Obrigado a vocês, né? E bons estudos. Tchau. Tchau, tchau. Amém.